tem assunto por aqui sempre vamos ter esse terrível desse tiago eu falei falei pra você tinha você fica jogando cuidado que esse alecrim não vale nada eu falei hoje é que olha quem não é mais dourado eu falei esse cara é meia dessa vez vem a informação da revista contigo que davi não terá o seu contrato renovado com a tv globo isso é uma coisa que pouco acontece com participantes do big brother um campeão ainda as pessoas falam assim ai tiago mas aquele que ficou em último lugar deixa passar mas o campeão pelo menos até a próxima temporada a globo dá uma renovação ela precisa fazer a divulgação do próximo big brother brasil e agora veio a informação que a revista contigo publicou e que a folha de são paulo também foi atrás que o davi não terá o contrato renovado claro que foi a globo que optou em não renovar esse contrato e aí eles já tinham escutado um zoom 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 que não ia dar certo que essa história do davi não ia ficar porque ele tem se envolvido em muitas confusões essa mancada publicitária que ele deu foi acho que decisiva né pra globo falar chega pra quem não sabe o que aconteceu e a pamela está citando essa história ele tem um contrato com uma empresa o que que aconteceu ele tava meio que discutindo e colocou a rouba do mácio vitor vocalista do psirico o mácio vitor respondeu na primeira e na segunda fez uma publicidade de uma empresa concorrente aquela que ele tem contrato a globo vendo que estava esses um zoom zoom todo falou assim opa peraí sou eu que negocia esses contratos como é que está acontecendo essa história na minha cara e aí optaram aí por não renovar eu acho que o davi perde uma grande oportunidade uma grande oportunidade de faturar ainda mais na tv globo até o lançamento do próximo big brother mas parece que o próprio davi tá querendo chamar atenção da record né pra fazenda mesmo já falou é porque o que aconteceu é que o davi e a folha de são paulo foi quem também apurou essa história que o davi estava compartilhando ali muitas menções nas redes sociais de um apresentador do balanço geral lá da recorde da baía o bocão bocão exato rapaz aí que aí ele tava porque eu quero ver se o bocão vai falar do baía do futebol porque é né ele torce para outro time então ele tava interagindo muito sem ele nas redes sociais e aí que a globo também não tava gostando que eu é né ali no horário que tá o bocão apresentando o balanço tem o jornal do meio-dia da globo verdade vira e mexe tá numa disputa ali né de ponto a hora da baía é muito bem vai super bem colocada o balanço é um sucesso né é super bem o formato então que o davi querendo ou não se ele é contratado da globo que que ele vai ficar dando mais potência ele tá na recorde era da SBT né ele ele tá na recorde era da SBT da baía não era se liga bocão aí ele tá lá no balanço geral agora ele tá na recorde da baía e aí o davi teve que ter agido com ele ou seja a globo analisou o que de positivo davi fez a nada então tchau porque foi basicamente isso né só confusão desde que ele saiu agora tiago rocha vai convidar ele pra vir aqui no mulher eu vou chamar o alíquilo dourado não mas eu acho que assim passou o negócio a gente torceu eu torci muito pelo davi eu achei que ele tropeçou muito faltou muito laço faltou humildade falta o conhecimento que ele aprenda com os erros porque na verdade a gente muitas vezes aprende no amor mas outras vezes a gente aprende na dor se ele começasse a reinventar porque ele tava tentando fazer umas publicidades aí ele pegava um shampoo era muito engraçado ele pegava o shampoo sem marca nenhuma sem marca nenhuma olha eu não sei o que ah não é se vendendo pra tentar aí ele pegava o produto de limpeza aquele que a senhora tá acostumada a limpar as embalagens aí ele tira o rótulo olha como eu limpo a minha casa super natural tão natural bem estranho né mas você falou de humilde é você falou de humilde rapidamente falando teve uma pessoa que não foi muito humilde na sua mansão né tia é verdade comentar rapidinho podemos mostrar rapidamente essa mansão de virgínia fonseca porque ela fez um tour a partir do momento que a pessoa faz um tour é porque o negócio é grande é um shopping né luxuosa né heitor é um shopping menina é absurdo eu posso imaginar não foi eles que deram o barco foi né eu sou de setecentos e cinquenta mil cento e cinquenta mil um presente a roda aí pra gente ver né os dois aí eles se deram o barco não 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 eles deram para o leonardo ah para o leonardo para colocar dentro da fazenda talismã isso para ele andar no lago ele tem um lago ele anda ai que casa linda parece um hotel vamos ver o vídeo turma roda faz favor eles não tinham nada na casa anterior né telão telão na piscina gente é tudo novo 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 agora eu descobri uma coisa turma eu tava lendo aqui essa casa não é da virgínia nem do zé felipe bomba bomba daqui hein ela diz assim essa casa é sua nós deixamos ela para você jesus eu achei que era das crianças de jesus então é de jesus é de jesus mas bom gosto tem porque tem gente que mostra umas casas aí linda você fala assim mas essa daí tudo que eu vi eu gostei o corretora dona eva e o valor a gente tem quantos metros tá faltando informação essa corretagem acredita que essa corretagem que foi feita pela valéria abreu ou valéria me ajuda depois as meninas briga comigo a cabelinha falar tia essas fofocas que não tem fofó aí como é que eu não vou falar metragem o valor mas acho que a gente falou o valor de uma outra vez falou se eu não me engano o terreno de sete mil metros quadrados tá bom pra você é uma chácara tá bom pra você eu acho engraçado nessas casas que parece que não tem objetos pessoais né eles não tem cacareco esse cenário coisa de casa né tem aquelas coisas que a gente tem isso e às vezes nem quer ter mas acaba tendo jogar você ganhou aquela lembrancinha que você quer guardar que você ganhou um aniversário no batizado esconde tudo para gravar o brinquedo que quebrou saiu a perna da boneca uma criança a bolsinha de unha é uma geladeira aquela que você visitou a cidade e isso aquelas coisas jogadas isso acho que eles não tem mesmo boleto sei lá o brinho né a gaveta das contas está tudo no débito automático isso daí não tem problema nenhum mas o vídeo é enorme tem uns oito minutos mais ou menos eu não consegui assistir todo mas o pouco que eu vi realmente o padre foi abençoar a casa o povo fala demais só para falar o que o povo falando que o padre tem que levar um caminhão-pipa você acha para conseguir jogar água e tudo dois caminhão-pipa um para encher a piscina e outro para vencer a casa de tão grande que a casa 7 mil metros que maravilha gente olha os gás agora põe rede nessa piscina e os meninos que tem as menininhas pequenas pelo amor de Deus deve ter uma equipe deve ter uma equipe nessa casa também tem um segurança na piscina posicionado já vem o salva-vidas já vem e pode fazer bastante filho porque com esse tanto de espaço para encher essa casa é aquela casa que dá eco você chama cadê a Maria Maria tá lá do outro lado carrinho de gol você usa o ok-tok né você chama seu filho e já tá com 15 anos vai do outro lado você não viu crescendo minha nossa bora pra cozinha e aí wow o outro e aí